Nesse vídeo você vai aprender a tocar um sucesso do Eduardo Costa aqui no Violão Bem Fácil, hein? Vamos lá! Fala, tocador! Tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a tocar uma versão bem fácil da música Amor de Violeiro, do Eduardo Costa. Se você gosta das músicas do Eduardo Costa, então já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui tem muito conteúdo para ajudar você que está começando a tocar violão. Eu vou começar tocando a música, você acompanha com a cifra, depois eu volto te mostrando alguns outros detalhes. Vamos lá! Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Ah, moça, eu não tenho dinheiro Ah, moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, moça Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei do papo, agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu irá violir uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Seu coração A batida que a gente vai usar na mão direita Vai ficar assim Você vai tocar uma pra baixo com todos os dedos Depois uma pra baixo abafando Daí você abafa aqui com a palma da mão Depois você toca mais uma pra baixo Com todos os dedos novamente Então a primeira parte fica assim De novo A segunda parte vai ficar assim Você vai tocar uma vez pra cima com a parte de trás aqui do polegar Uma pra baixo abafando E mais uma pra cima com a parte de trás do polegar pra fechar Então o ritmo completo fica assim E você vai repetindo Essa música é bem simples de tocar, tá? Mas você precisa ficar atento a alguns detalhes Por exemplo, na troca dos acordes No começo da música E no final da música A gente tem uma troca um pouquinho mais rápida Do sol pro dó E do dó pro sol, ó Onde você faz a primeira parte do ritmo aqui No acorde de sol maior Depois você dá uma batida pra baixo No dó E volta pro sol novamente, ó No meio da música também Antes de ir pro refrão A gente faz uma preparação aqui Batendo várias vezes pra baixo no acorde de sol Que fica assim, ó Beleza? Então você vai Antes de começar o refrão, né? Aquela preparação É só você se concentrar aqui Fazendo algumas batidas pra baixo Respeitando o tempo da música, ó Beleza? Só ficar atento aqui nessa parte Só alguns detalhezinhos aí Que às vezes você nem precisa fazer Se você quiser tocar a música de uma forma ainda mais simples Mas se você fizer, vai ficar bem legal A gente também tem a utilização do acorde de sol com sétima, né? Como preparação aí No final do refrão da música Antes de ir pro dó maior Então é importante você ficar atento nisso também Se você ficar com alguma dúvida Você pode voltar o vídeo aí Passo a passo Pra você conseguir pegar Se você tá começando a tocar violão agora E agora Isso aqui é tudo novo pra você Ainda tá com dificuldade de fazer os ritmos Trocar os acordes Fazer pestana Quer aprender mais coisas também Dedilhado Campo harmônico Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link do Tocando Fácil Online Que é o meu curso completo De violão pra iniciantes Um curso que vem ajudando muita gente A aprender a tocar violão Do absoluto zero, tá? O link tá aqui na descrição Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Eu te vejo aqui em um próximo vídeo Valeu! E aí